Olá pessoas, eu sou o Alexandre Rabasso. Eu sou o André Breda e esse aqui é o Falando de Áudio. Olha aí, tenho mais uma pergunta para você, Alexandre Rabasso. E essa aqui, boa sorte para você responder. Mas é o seguinte, eu quero saber. Dá ou não dá para mixar com fone de ouvido? Rapaz, essa pergunta é boa mesmo. A resposta direta, assim, sem pensar, e não precisa pensar, é dar. Dá para mixar de fone. Hoje já tem gente masterizando de fones. Tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, um carequinha que tinha um estúdio incrível em Los Angeles. Estúdio de máster com tudo do bom e do melhor. E em um momento da carreira dele, ele teve que viajar para fazer um outro trabalho e não pôde fazer as másteres que estavam aparecendo para ele fazer. E aí ele pensou, não, eu preciso dar um jeito de fazer isso. E hoje ele masteriza de fones e está lá no top 10 da Billboard, sabe? O cara, só de fones, só e exclusivamente de fones. Então não só dá como dá para ficar bom. Pois é. Então, se dá para masterizar, dá para mixar. Porque não que masterização seja uma coisa, ah, tem uma aura sobre isso, não é nada disso. É que a masterização você precisa, é mais fácil de estragar, né? Porque você está trabalhando com o todo. Então, se você tiver uma mão muito pesada na máster, você estraga mesmo. Então, você precisa ter muita atenção no que você está fazendo. A mix, você pode ter uma mão um pouquinho mais pesada, né? Porque você está equalizando instrumento por instrumento. Então, se você bota um dB a mais de, sei lá, né? Um dB a mais de médio grave num instrumento, isso não vai ter o efeito que tem de você botar um dB a mais de médio grave na mix inteira, né? Mas, enfim, dá. Dá para mixar de fones. Eu só tenho um porém com essa coisa de mixar de fones. Que era o mesmo porém que eu acho que eu tinha com monitores. Às vezes, eu ouço as pessoas falando que você pode mixar com qualquer fone. Basta acostumar com ele. E eu discordo disso. Eu discordo. Eu acho que você precisa ter um fone que te mostre o que está acontecendo de verdade. Não é o fato de você gostar de ouvir mais grave, gostar de ouvir mais agudo, e aí você tem um fone que tem mais grave e um fone que tem mais agudo. Não é isso. Se você gosta de ouvir mais agudo, você pode ter um fone que tem mais agudo. Se você gosta de mais grave, você pode ter um fone que tem mais grave. Não tem problema nenhum. É fone para ouvir música, né? Desde que você entenda isso na sua mixagem. Que tem esse detalhe também. Às vezes, um fone bom para mixar não é o melhor fone que você tem para ouvir música. A minha questão com fone é... Você tem que ter um fone que te mostre o que está acontecendo. Porque, por exemplo, você tem um fone que tem um problema em 100 Hz, por exemplo. Então, se o fone tem um problema em 100 Hz, e ele, sei lá, tem uma atenuação muito grande em 100 Hz, você nunca sabe se você está no lugar ou se você não está. Porque, se você estiver ouvindo aqueles 100 Hz ali, na sua mix pode estar demais ou está bom? Se você não estiver ouvindo, você não tem nada na sua mix ou é o fone que não tem nada? Então, por mais que você se acostume com essa região, você está sempre... Você não está ouvindo. Você está sempre... Na tentativa e erro. Não tem jeito. E tem essa questão também de fone. Isso já aconteceu comigo de eu ter um fone que eu adoro ouvir música. Eu boto o fone e falo assim, nossa, que legal ouvir música nesse fone. Vou mixar com ele. Pronto. Ficou horroroso. Eu falei, vou tentar de novo. Não, fui, dei mole aqui, não sei o que, esse grave aqui. E aí, foi aí que eu comecei a entender isso, sabe? Que se o fone não me mostra o que está acontecendo, se o fone é muito... Colorido? Não é nem colorido, assim. Se o fone é muito... Se tudo fica muito bom nele... Ah, sim. É sempre um problema, porque você levanta a mix e ela já está boa, sabe? E você fala, poxa, que legal, olha, minha mix já está boa. Mas será que ela está boa mesmo? Ou é o fone que está te escondendo as coisas? É o fone que está te escondendo os defeitos? Isso acontece também com o monitor. E tem uma outra questão com o fone. É que quando a gente coloca o fone, né? A gente está ouvindo o lado direito na orelha direita, o lado esquerdo na orelha esquerda e pronto. Quando a gente ouve na caixa, por mais que a caixa esteja uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo, você ouve a caixa da direita com o seu ouvido direito e com o seu ouvido esquerdo. E vice-versa. E aí tem sempre aquela polêmica, né? Existem hoje alguns softwares e alguns amplificadores de fone que tem uma coisa que se chama cross-feed, que é colocar um pouquinho do sinal que está do lado direito ou do lado esquerdo e vice-versa. Mas aí você pensa o seguinte, como é que as pessoas ouvem música hoje? A maioria. De fone. De fone. E essas pessoas têm esse cross-feed aí? O seu telefone tem cross-feed? Mas não tem mesmo. Não tem. Então, quando a gente mixa de fone, a gente hoje está mixando da forma que a maior parcela das pessoas ouvem a música. Então a gente pode estar muito mais próximo daquilo que o nosso consumidor final vai ouvir. Então, mixar de fone não só é possível, como pode ser que seja mais legal para o consumidor final hoje em dia. A gente só tem que tomar cuidado com isso. Por quê? A gente, no final das contas, quer fazer uma mixagem profissional que soe bem na caixa, que soe bem na televisão, que soe bem... Isso aí é o nosso sonho, né? Fazer uma mixagem que soe bem em qualquer lugar. Desde o carro até, enfim, sei lá, o home theater de 15 milhões de dólares. A gente quer que a música soe bem em qualquer lugar. Passando pelo fonezinho, passando pelo iPod... Não, como é que é o nome? Airpod, né? Airpod. Airpod, passando pelo Airpod, passando pelo fonezinho da Latam. Não, naquele não tem jeito, né? Não, aquele ali não dá. Aquele ali não tem mixagem que resolva. Se você conseguir fazer a sua bem no fonezinho da Latam, aí você é ninja mesmo. Aí é incrível. Mas, enfim, minha dica é, cuidado com fone. Não precisa comprar um fone de 5 mil dólares, não é isso. Não dá para ser esse aqui, né? Do celular. É, melhor não. Melhor não, né? Mas, cuidado... Existem fones que são bem compráveis e que têm essa característica legal para você mixar. E existem também softwares que vão ajustar a curva do seu fone, que são muito legais. São muito legais. Tem a desvantagem de que você só pode ouvir aquele fone no seu computador, onde você vai estar com aquele negócio lá, né? Depois você botar o fone no telefone e você dá play no disco. Eu achei que é isso. Ai, meu Deus, que medo. Não era isso. Mas, cuidado com fone. Pode mixar de fone. Não só pode como deve. Mas, cuidado com fone. E hoje em dia, muita gente mixa em casa, né, Rabasso? E aí, quando você vai mixar em casa, nós somos da noite. Não tem jeito. Acho que a maioria do pessoal que trabalha com óbito é da noite. Imagina, 10 da noite, você botar a sua caixa para falar em casa, no seu home studio aí. É, não vai rolar. Não tem jeito, né? Tipo, quem mora com você, vizinho, todo mundo vai dar uma reclamada, né? É, sem contar na situação da acústica, né? Você tratar o ambiente acústicamente é difícil. É mais caro que um fone. É mais caro que um fone. É mais caro que um fone. Você, um par de caixas legais, um tratamento acústico legal é mais caro que um fone legal. Não tem dúvida. A vantagem do fone legal é que você pode, igual lá o cara que faz as marchas dele, pode mixar. No avião da Latam. No avião da Latam, por exemplo. Mas aí o fone tem que ter cancelamento de ruído, né? Senão não vai rolar. Mas você pode mixar no camarim depois da passagem de som, porque nós somos multitarefas, né? No áudio no Brasil, né? Não, a gente faz tudo. A gente faz show. A gente faz show. Ah, é? É, você não tá sabendo aqui? Ah, eu não sabia. Desculpa, então. Então vamos apagar toda essa última parte que eu falei. Agora, só antes da gente encerrar, você sabia que o pessoal que segue aqui o canal uma vez me desafiou a mixar com esse fone aqui? Por favor, nunca assista essa live. E aí ficou bom pra você, né? Não, ficou horroroso. Eu já assisti a live com esse fone e falei, meu Deus, cadê o HiHat? Ah! Acho que na hora eu tava nervoso. Eu tava nervoso, acontece. É, ao vivo sempre deixa a gente tenso, né? Sempre, sempre. Mas bom saber que então dá sim pra mixar com o fone, segundo o Alexandre Rabasso. Gostei. Dá sim, não, só pode como deve. Perfeito. Então, ó, vou convidar a galera a mandar mais perguntas pra gente aí embaixo, porque a gente tá sempre aqui fazendo o quê? Falando de áudio. Ó, sincronizados, hein? Olha, olha aí. Gostei disso. É isso, então. Até a próxima, galera. Até já. Tchau. 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 Tchau.